A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672 2278. O TAPS foi considerado em estado de risco a dengue. Qual é a sua posição sobre esse fato? Outros canais de mídia, assim como a Lagoa TV, publicaram notícia informando essa publicação feita pelo Ministério da Saúde. De que forma a Prefeitura vai se posicionar em relação a isso? Na verdade, já nos posicionamos com ofício para a Secretaria. A Secretaria também já enviou ofício. Nós enviamos para a TV Lagoa, nós enviamos para a RBS TV. Exatamente o mesmo conteúdo. TAPS é um dos exemplos no estado em termos de prevenção. Então a gente tem aqui 32 armadilhas. Essas armadilhas são periodicamente recorridas. Ninguém está livre desse mosquito, que é uma saga que começou na região noroeste. Tanto que aqui para baixo não tem ainda. Mas a gente olha um poço d'água. Eu mesmo corrijo no meu pátio, uma tampa de garrafa virada para cima, ele já é um foco. Então, seguidamente, a gente está se precavendo disso e volta a dizer aqui, é exemplo. E não tem como corrigir. Ali, na verdade, houve um erro formal de preenchimento de dados na hora do computador, onde pegamos o número de armadilhas e a pessoa digitou no local errado e acabou gerando todo esse transtorno. No momento que chegou no estado aquilo, já gerou ali um pânico e já saiu lá. Região noroeste toda e só TAPS aqui embaixo, como isso. E aí, automaticamente, cai TAPS na mídia. Cai TAPS tanto aqui a nível municipal e regional, como estadual, com a RBS publicando isso. É o fato negativo. A gente tenta corrigir na medida do possível, mas tu não consegue dar a correção exata daquilo que aconteceu. Então, é um fato chato, enfim, mas ficamos tranquilos. Ficamos muito mais tranquilos em afirmar para a população que a gente cuida disso com muito afim.